E a Recopa Sul-Americana Atlético Paranense, o Furacão da Baixada, meteu uma taliscada aí no River Plate, gol do Marco Ruben, o garoto argentino que tá marcando gol direto pelo Furacão, né? Bem, e com isso saiu na frente, né, pela disputa dessa Recopa. Marco Ruben, no primeiro tempo, definiu a partida na Baixada e a decisão agora vai ser lá na casa do River Plate, rapaz, se segura Furacão, porque o River Plate vai querer ser mais forte que esse Furacão, viu? Mas na Baixada, quem manda? Furacão, Furacão. O River veio e viu o Atlético vencer por 1x0 na primeira partida da Recopa, na noite dessa quarta-feira. Marco Ruben, no primeiro tempo, né, o campeão da Sul-Americana mostrou sua superioridade durante quase todo o jogo sobre o atual campeão da Libertadores. Por isso chama-se a Recopa, porque é o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, ok? Pra quem não sabe o porquê é a Copa, porquê esse jogo, tá? Então tá esclarecido, pronto. No primeiro tempo, a pressão se converteu em gol e no segundo tempo o domínio da partida impediu susto e ficou até melhor quando o River ficou com 1x0 já no final da partida, né? Agora o Atlético tem a vantagem da vitória para a decisão prevista para o dia 30 de maio. Anote a sua agenda aí, torcedor do Furacão. O jogo vai ser no Monumental de Nunes, lá em Buenos Aires, a Rentina, na casa do River. Qualquer empate vai dar o título da Recopa para o Furacão, o Atlético Paranaense. Bem, o primeiro tempo começou com o River pressionando o Atlético, né? E não deixando as armas atleticanas tocar na bola. O que parecia ser o padrão de jogo foi mudando aos poucos, com os laterais Renan Lodi e Jonathan conseguindo fugir e Bruno Guimarães fazendo os lançamentos. Rony era o alvo principal desses lançamentos, mas não conseguiu marcar, porque havia Marco Ruben na área. Ele recebeu a bola e apenas deu um toquinho para mandar gol, gol, gol. Após o gol, o River foi para o desespero. É, tentar empatar. Jogando fora, tudo bem, perdeu de 1x0. É até um resultado, teoricamente, tecnicamente, viável para você tentar recuperar da sua casa. Mas se a gente tem chance de atacar e empatar, por que não? Foi o que aconteceu. O River foi para cima. Mas pouco fez em campo, né? E o Atlético mostrou a sua força de jogar em casa e manteve a partida sob seus domínios até o final, até o apito final e levou 1x0. E o River saiu com um pepino na salada. Um chuchu aí, ó. De brinde aí para você, ó. Segundo tempo pode ser definido como tentativas de Nicão e o River Plate apático. Se no primeiro tempo o atacante do Atlético pouco apareceu, no segundo tempo já começou a chutar de fora da área, mantendo o perigo ali rondando na área, né? Chute perigo de fora da área, pode bater em alguém, desviar e ir para o gol, um corre, bater na mão, gerar uma situação de pênalti. Então, arrisca, arrisca, vou chutar, vou chutar, vou chutar. Pelo lado dos argentinos, o técnico Galeardo mudava o time em busca de nomes para dar vida à partida. Tiago Nunes fazia para manter como estava, né? Estava segurando ali. Tirou os cansados Jonathan e Lucio Gonzalez e apostou no mais jovens, que eram o Madson e o Leo Cittadini. No fim com a expulsão de casco, o treinador atleticano apostou em deixar o furacão mais agressivo. Tirou o volante, o Edton, e colocou um atacante. Quer dizer, tirou um homem ali mais de Damiuca e jogou mais um lá na área, infernizando o goleirão do River, que foi o Tony Anderson que foi e entrou. Mas não conseguiu sair segundo gol. E teve também um lindo mosaico na arquibancada, né? Os torcedores atletas fizeram um lindo mosaico, aparecia escrito assim, por mais essa taça, é, mais essa taça, porque é campeão da Sul-Americana, então se ganhar a Recopa é mais uma taça. E um mosaico bonito. O Atlético volta a jogar pelo Brasileirão neste domingo, contra o Flamengo. Ó, rubro-negro com rubro-negro. Uma coisa eu digo, se tiver um vencedor nesse jogo vai ser o rubro-negro. Pronto, vai ser a sexta rodada do Brasileirão. A partida está prevista para as 16 horas no Maracanã. Depois os times voltam a se encontrar na quinta-feira, dia 30, na partida de volta da Recopa. Dia 30, quinta-feira, lá em Buenos Aires, no Monumental de Nunes, River Plate e Atlético Pranense, em Buenos Aires, ok? Então foi isso aí que teve de melhor. Ah, de melhor foi o gol, né? O do Marco Rubem aí, né? Deixou em vantagem. Qualquer vantagem é vantagem. Se pudesse ser 2x0, 3x0, melhor ainda. Ah, o River Plate, tudo bem, perdeu de 1x0. Teoricamente, tecnicamente, é um resultado considerado até normal, né? Tem. Mas se pudesse empatar ou ganhar, melhor ainda. Mas pelo menos perdeu de 1x0, não perdeu 2x0. Mas o Atlético poderia ter chance de ter abiscoitado um golzinho a mais. Mas tudo bem, né? Vamos aguardar o que vai acontecer no próximo jogo. A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, ok? Valeu, galera!